Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro reuniu a bancada do Nordeste em um café da manhã no Palácio do Planalto em mais um gesto de aproximação com parlamentares daquela região. Na pauta, obras e a votação de projetos de interesse do Executivo, como as mudanças na Previdência. O presidente também ouviu as reivindicações dos congressistas. Ele quer cumprir a promessa de campanha de menos Brasília e mais Brasil. Esta semana vai a Pernambuco. Em Petrolina, entrega um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida e anuncia mais verbas para obras de infraestrutura. Em Recife, lança o Plano Regional de Desenvolvimento na presença de governadores do Nordeste, de Minas Gerais e Espírito Santo. Bolsonaro disse aos deputados e senadores que o governo está aberto à simplificação. Muitas vezes, um decreto do passado, ele atrapalha uma boa lei. E nós estamos à disposição dos senhores em apresentando propostas nesse sentido, o que pode ser alterado nesse decreto, nós faremos rapidamente e atenderemos os senhores. Porque nós sabemos de quanto demora um projeto de lei para caminhar nas duas casas, porque tem muitos interesses envolvidos e cada um puxa um pouco mais para o seu lado. Isso é natural, não vou dizer que é justo, mas faz parte do nosso meio bastante heterogêneo e que nós vivemos aqui na Câmara e no Senado Federal. O presidente também reforçou a necessidade de aprovação da nova Previdência para, segundo ele, corrigir distorções e privilégios e, assim, atrair investimentos para o país. O vice-presidente Hamilton Mourão, que está em viagem oficial à China, teve mais um dia movimentado. Nesta quarta-feira, além de reuniões para promover o mercado brasileiro, ele foi conhecer a Muralha da China. O vice-presidente percorreu torres e passarelas do monumento considerado uma das grandes maravilhas do mundo. A obra, que atravessa montanhas e rios, serpenteia a China por mais de 8.800 quilômetros. Muitas das pedras usadas na construção da muralha medem dois metros e seu peso ultrapassa uma tonelada. Em seguida, Mourão presidiu a sessão de encerramento do simpósio em comemoração aos 15 anos do Conselho Empresarial Brasil e China. O vice-presidente também participou de um evento do Brazilian Beef, um projeto da Associação dos Criadores Brasileiros de Gado, em parceria com a Agência de Promoção e de Exportação e Investimentos, a Apex Brasil, que tem a meta de promover a carne brasileira no exterior e ampliar as exportações de carne bovina para o mercado chinês. Desde domingo, quando aqui cheguei, tive esse privilégio de poder observar a pujança e o progresso desse país e que é algo que todos no mundo inteiro almejam de possamos viver com uma relação de benefício mútuo e onde todos tenham oportunidade de fazer bons negócios. O governo agora termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!